Olá, aqui é a professora Daniela Balbina Marra e eu estou pronta para mergulhar com você no maravilhoso mundo da mobilização de recursos. Hoje vamos desvendar o mistério dos recursos, aquele algo que completa o verbo captar ou pequenos camaleões que mudam de forma dependendo como estamos mobilizando. Agora você pode estar se perguntando, o que são recursos? Onde eles estão? Eu posso compartilhá-los? Eles são tangíveis ou intangíveis? E a pergunta mais importante de todas, como custeá-los? Não se preocupe, eu vou responder a todas essas e muito mais hoje aqui. Vamos começar com o básico. O que são os recursos? Eles são como ingredientes em uma receita, essenciais para o prato final, mas variam dependendo do que você está cozinhando. No nosso caso, a receita é para uma organização da sociedade civil bem sucedida. Agora vamos falar sobre os recursos tangíveis. O que eles são? São aqueles que têm uma existência física, como máquina, instalação, carro, gêneros alimentícios, uniforme. E os recursos intangíveis? Eles são propriedades imateriais de uma organização. Eles não existem fisicamente, a gente está ali vendo. Então, nesse aspecto, a gente pode incluir marca, patente, licenças, direitos autorais, software, desenvolvimento de tecnologia, receita, fórmulas, carteira de beneficiários, carteira de parceiros, recursos humanos e o know-how da sua organização. No terceiro setor, esses recursos intangíveis podem ser mediadores da relação entre o desempenho social corporativo e o desempenho financeiro. E os recursos humanos? Eles são as estrelas do nosso contexto aqui do terceiro setor. São as pessoas dedicadas que dão seu tempo, suas habilidades para uma organização. Pense em um professor dedicado em uma escola ou um voluntário amoroso em um abrigo de animais. Eles são esse coração pulsante de qualquer organização. Em seguida, temos os recursos financeiros, o combustível que mantém nossa OSC funcionando. Eles podem vir de doações generosas, subvenções governamentais, financiamento privado ou até mesmo da própria OSC de alguma forma. Imagine uma organização recebendo uma doação para financiar um novo projeto. Isso é o poder dos recursos financeiros em ação. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos recursos materiais. Estes são os bens físicos que ajudam a OSC a realizar suas atividades. Pode ser um prédio de salas, equipamentos como computadores ou materiais de ensino como os livros didáticos. Imagine uma escola usando salas de aula para educar os alunos ou um artista usando tintas e pincéis para criar a arte para um leilão de arrecadação de fundos. Entre eles, todos esses recursos que a gente falou, eu gostaria de destacar os recursos humanos. Porque eles são intangíveis, como a gente já viu, mas eles, em qualquer projeto ou na nossa mensuração, consome a maior parte dos custos em atividades. Quando a gente vai elaborar um projeto, a gente vai fazer as estimativas, de 75% a 85% dos custos normalmente são de recursos humanos. Então, além de mobilizar recursos financeiros para cobrir esses custos, também precisamos atrair voluntários interessados e trabalhar fortemente na sua gestão. Isso não só reduz os custos, mas também aumenta a nossa reputação na comunidade e entre os financiadores. É bem visto, sabem como? Os recursos humanos, então, são uma caixa de ferramentas cheia de habilidades e conhecimentos. Eles têm de tudo, desde as habilidades técnicas, como contabilidade, gestão de projetos e até conhecimentos específicos do setor ou da comunidade que está inserido à sua organização. Eles são a cola que mantém a OSC unida, que criam os nossos valores. Sabe aquela coisa da cultura? A cultura vem das pessoas. Mas o que exatamente eles fazem? Bem, eles fazem de tudo, desde a prestação de serviços diretos à comunidade, como a gente já falou, a mobilização de recursos e a administração da organização. Eles são geradores de energia, sempre prontos para entrar em ação quando necessário. Eles ajudam a construir e manter relacionamentos com a comunidade, agindo com uma face amigável da organização. E não vamos esquecer da inovação e da adaptação. Os recursos humanos são como os exploradores da OSC, trazem novas ideias e perspectivas, ajudando a organização a se adaptar a mudanças no ambiente externo e garantindo que a OSC continue a atender às necessidades da sua comunidade de maneira eficaz. Agora, você deve estar pensando aí. Isso parece dar muito trabalho, Dani. Como é que a gente pode gerenciar tudo isso? É aí que entra a mensuração e a gestão eficaz dos recursos humanos. Ferramenta, gente. Isso pode envolver tudo, desde a contratação e treinamento de pessoal, até a criação de uma cultura organizacional positiva e o reconhecimento desse trabalho duro, da dedicação dos funcionários e voluntários. Além disso, essa mensuração permite que saibamos o valor deste custo para que a gente realize bons projetos. Aqueles projetos vão ser reais e vai ajudar muito na nossa estratégia daqui, da mobilização. Mudando um pouquinho a marcha, vamos falar agora das atividades. As atividades, elas consomem recursos. As atividades, elas são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam para formar a imagem completa da missão de uma OSC. Ela pode incluir a prestação de serviços diretos, a realização de pesquisas, a defesa das políticas públicas, a promoção de direitos, a preservação e proteção do meio ambiente, a gestão do negócio social, desde a compra do recurso, passando pela contabilidade e chegando na prestação de contas. As OSCs realizam uma variedade de atividades para cumprir suas missões. algumas são essenciais, como a prestação de serviços diretos e captação de recursos. Outras são necessárias, como defesa de políticas públicas, gestão de pessoas. E algumas são importantes, como a pesquisa e o desenvolvimento, a contabilidade e a prestação de contas que a gente já falou. Cada OSC terá uma combinação única dessas atividades, dependendo da sua missão, objetivos e do contexto que ela está inserida. Então, se você está envolvido com uma OSC, é importante entender quais atividades são essenciais, necessárias e importantes dentro da sua realidade. Vamos falar sobre as diferentes classificações dessas atividades agora. Então, prepare-se porque eu acho que vai ser bem divertido e extremamente importante para a mobilização de recursos, acredita? Primeiro, vamos falar das atividades essenciais. Estas são atividades que são absolutamente imprescindíveis. Eu vou repetir para falar devagar. Absolutamente imprescindíveis para a existência ou funcionamento da sua OSC. Percebem? Sem elas, a OSC simplesmente não pode funcionar ou atingir seus objetivos. Elas são como o coração aqui da organização, vitais para sua sobrevivência e funcionamento. Qual é a próxima? Atividades necessárias. Essas atividades precisam ser realizadas para produzir um resultado desejado ou um objetivo específico. No entanto, ao contrário das essenciais, elas podem não ser dispensáveis. A OSC ainda poderia funcionar sem essa atividade, embora talvez não de maneira tão eficaz ou eficiente. Então, as atividades são como o pulmão da organização. Absolutamente cruciais para sua existência. Quem fica sem respirar, né? Por último, mas definitivamente não menos valiosa, temos atividades importantes. Estas são as atividades que trazem resultados significativos e fazem a diferença na vida das pessoas ou na operação da sua organização. Embora todas as atividades tragam algum tipo de resultado, as atividades importantes podem não ser críticas para a sobrevivência da organização, mas contribuem significativamente para o sucesso e para a realização da sua missão. Elas são como o cérebro da OSC, trazem resultados significativos e fazem a diferença quando bem executadas. Espero que eu tenha esclarecido os conceitos sobre recursos e atividades no contexto do terceiro setor para vocês e que você tenha se divertido e aprendido algo novo hoje. Chegamos ao fim de mais uma sessão de aprendizado, mas lembre-se, a mobilização de recursos é um mergulho na imensidão de possibilidades e que cada um de vocês é um explorador. Então, continue explorando, aprendendo e se desafiando para você chegar onde você quer. Abertura 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 Obrigado.